Nós estamos numa região de recarga do aquífero Guarani e temos inclusive um afloramento bastante acentuado do aquífero na nossa região. Essa responsabilidade é extremamente pertinente, necessária e agora até chamar um pouco os colegas vereadores e vereadoras, porque nós estamos na fase de revisão do plano diretor. O plano diretor de São Carlos tem uma importância brutal, uma importância enorme na questão da preservação das nossas nascentes. Tanto na região norte, como já disse o vereador Penha, como em todas as regiões da nossa cidade, nós temos uma grande quantidade de nascentes, algumas, muitas já ameaçadas, outras já deterioradas pela invasão, pela questão do desacerto na ampliação das construções da nossa cidade. Então, uma responsabilidade muito grande. Nós vamos atrasar logo no início do ano para esta casa, Sr. Presidente, uma proposta que eu já faço, a discussão da Câmara sobre o plano diretor com os técnicos, para que alguns elementos que não estão ainda sendo trabalhados, como deveriam, com mais profundidade, nós possamos, tecnicamente, trazendo pessoas especialistas de São Carlos no assunto, para participar dessa discussão. É importantíssimo o plano diretor para a preservação das nascentes, para a preservação da condição ambiental do nosso município. Jornal TBC Web